Bem, nós estamos no Jardim Brasil, viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. É um incêndio que está acontecendo aqui numa residência, né? Aparentemente na área de mais grave, mas continua ali o pessoal trabalhando, né? Estão vendo aí os homens do Corpo de Bombeiros, aqui o Mauro com equipamento de respiração autônoma para poder entrar e fazer as imagens aí, para poder fazer o atendimento. A situação é essa. Aparentemente não há ninguém ferido, né? Mas a casa aqui, o Corpo de Bombeiros já joga para lá. E agora sim a fumaça já branca, já demonstra que o incêndio nesse momento está controlado. Ainda há um pouco de fumaça preta, então ainda, talvez aí espuma, alguma coisa nesse sentido. O Mauro já, provavelmente já deve ter entrado. E a Kelly, o Corpo de Bombeiros também ajudando a retirar as coisas. Aí você acompanha tudo isso logo mais no programa do Rubinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.